Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia! Uma ótima segunda-feira para todos nós, uma ótima segunda-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários e os meus tutores, uma ótima segunda-feira para todos nós. Bom, vocês viram que semana passada eu falei para vocês que a gente ia conversar hoje sobre o SAMI, né? Eu vejo algumas prescrições ali, SAMI para isso, SAMI para aquilo, o tutor vai lá e compra SAMI, nossa, maravilhoso, ele é mesmo, tá, gente? Ele é maravilhoso mesmo. Para quem não sabe, o SAMI, ele já existe no fígado de cães e gatos e de nós, seres humanos. O SAMI, ele já existe no corpo, tá? Só que é o seguinte, para o SAMI funcionar bem, ele precisa estar alinhado e o SAMI precisa do combustível certo para poder funcionar bem dentro do corpo. Então, ele precisa ser alinhado e ter o combustível certo para que ele possa fazer todas as suas funções metabólicas, tá? Se você tem o SAMI, que é uma ferramenta corretíssima, um hepatoprotetor maravilhoso, um desintoxicante maravilhoso, né? Ele é ótimo para animais que têm problema de cognição, para animais que têm problemas osteoarticulares, entre tantas outras benesses que o SAMI pode trazer, mas se você pegar ele e usar sem estratégia nenhuma, você vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Então, a gente vai desmembrar isso aqui tudinho ao longo do vídeo e, para quem não sabe, né? O SAMI, ele significa S-adenosil-L-metionina e a gente vai saber tudo sobre ele hoje. Então, vamos lá. Como é que é o SAMI produzido no corpo? Ele precisa de moléculas de ATP, tá? E um aminoácido chamado metionina. Beleza. É assim que ele é produzido. Agora, como? O que são moléculas de ATP? São moléculas que carreiam, né, energia para que as células ali façam, realizem as suas funções metabólicas, tá? ATP é o adenosil trifosfato. Quem quiser saber mais como que funciona essa molécula de ATP, é só vir aqui no izinho que eu vou deixar o vídeo para vocês, né, sobre hipocalemia. Lá explica direitinho como é que funciona, né, o adenosil trifosfato, o ATP, tá? Então, o SAMI, ele precisa disso aí para poder ser formado. O SAMI também precisa de um aminoácido chamado metionina. Ele se forma a partir da metionina. Então, o que é metionina? É um aminoácido, tá? Que é oriundo, é de origem de proteína animal, tá? Então, quando o cachorro e o gato vão lá e comem a ração, né, que é de carne, de frango, de boi, de coelho, de cordeiro, né, o cachorro e o gato lá comem ovo, proteína, proteína de origem animal. Vai comer, passa pela digestão, aquilo ali vai, a quando estiver bem quebradinha, ela vai se transformar em vários aminoácidos e um desses aminoácidos se chama metionina. É a partir da metionina que o SAMI é formado, tá? Então, o SAMI já tem no corpo, já existe, entendeu? Então, quando tem algum problema, o cão e o gato, a gente repõe aqui o que tá faltando, é um suplemento, ponto. É isso aí, tá? Segurar essa informação, só que antes de eu explicar pra vocês aonde que o SAMI tá no ciclo metabólico, né, em que ciclo ele tá, a gente precisa saber o que é metilação primeiro. Vamos lá. O que é metilar? É quando um grupo metil chamado CH3, que é formado por um carbono e três hidrogênios, se ligam a aminoácidos, antioxidantes, moléculas, hormônios, DNA e por aí vai. Quando ligados, ou seja, quando ocorre a metilação, o corpo consegue de forma plena o transporte de ATP, o silenciamento de genes ruins, o detoxe do corpo real e oficial, então aquele seu suco verde que você acha que faz detox, não tá fazendo nada, só tá te hidratando, produção de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, produção de ósido nítrico, que é importantíssimo para cardiopatas, pressão alta, cognição, ativação do ácido fólico e da B12 e a redução de amônia no corpo. Por exemplo, se eu metilar o CH3 a coenzima Q10, eu vou ter um efeito antioxidante, saúde dos músculos, principalmente do coração e produção de ATP. Se eu metilar o CH3 a L-carnitina, eu vou ter uma melhor quebra de gordura para transformação em energia. E em último exemplo aqui, se eu metilar o CH3 ao DNA, principalmente a citosina, que é uma das bases nitrogenadas do DNA, eu vou ter o silenciamento de genes ruins. Então, agora vocês já sabem o que é metilar. É um grupo metil que se liga a substâncias ou estruturas do corpo para um bom funcionamento metabólico. Bom, então vocês viram aí o que é metilar. Metilar é a ligação de um grupo metil, de um carbono, três hidrogênios, que vão se ligar a todas essas estruturas, moléculas, DNA, aminoácidos, hormônios, né? Vai se ligar a tudo isso aí para poder metilar. Ou seja, vão se ligar para trazer todos esses benefícios aqui, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. É por isso que o pessoal passa SAMI, gente. Porque quando o fígado não está conseguindo fazer o seu próprio metabolismo do SAMI, né? Antitóxico, hepato protetor, silenciamento de genes, tudo isso aqui. Tudo isso aqui, quando ele não consegue, aí o pessoal passa SAMI. Entendeu? Para metilar, ou seja, para o grupo metil se ligar a essas estruturas, a essas moléculas aí, para poder trazer todos esses benefícios. Por isso que ele é um hepato protetor, um antitóxico, né? Ele é maravilhoso, gente, tá? Mas, para eu metilar, eu preciso do SAMI. Para eu ter o SAMI, eu preciso das moléculas de ATP e preciso da metianina. Para eu ter a metianina, eu preciso de uma ração, de uma dieta, né? Pode ser alimentação natural também, crua, cozida, a base de origem animal. Então, vocês estão vendo que é uma escadinha. É um precisando do outro, tá? Tá, tá, tá. Até chegar no SAMI, para o SAMI poder metilar. O SAMI, gente, ele é o maior doador doador de grupo metil. Ele dá, vai, toma, metila, traz todos esses benefícios aqui, para o cão e para o gato e para a massa. Tá? Então, o SAMI, ele é um doador de grupo metil. Metila e traz todos esses benefícios. Ficou claro? A escadinha, né? Beleza. Mas, agora, eu vou mostrar isso aqui para vocês de uma maneira muito mais ampla, tá? Mas, de longe. Vamos lá. Bom, temos aqui a proteína. Quando a proteína é passada pela digestão, ela passa por várias transformações até se transformar em aminoácidos. E um desses aminoácidos é a metionina. Até aqui, vocês já sabem. A metionina chegou lá no fígado e, através da molécula de ATP, ela vai se transformar em SAMI. Então, vocês estão vendo que o SAMI, ele já existe no fígado do cão e do gato. Esse SAMI é o maior doador de grupo CH3 para as atividades metabólicas. Por isso, vocês tinham que saber o que é metilação primeiro. Ele doando o grupo CH3, haverá metilação, proporcionando todos aqueles benefícios que já conversamos. Logo, todos aqueles benefícios só acontecem se tiver a produção do SAMI pela metionina. Só que nem tudo é flores. Após o SAMI doar o grupo CH3, ele vai se transformar em homocisteína, o que é um metabólito tóxico para o organismo, aumentando a produção de radicais livres, aumentando o estresse oxidativo e metabólito, inflamando o paciente. Se a hemocisteína aumentada, também não faz metilação. Então, gente, primeiro, só para deixar mais claro aqui, tá? Quando eu falo, olha, o SAMI já está lá, o SAMI já está lá, tá? É o ciclo do SAMI que já está lá, tá? Porque vocês podem estar me perguntando, doutora, mas a senhora falou que para formar o SAMI precisa da metionina que vem da ração, né? Vocês devem estar me perguntando isso. Aí a senhora já está falando que o SAMI já está lá, então para ficar mais claro, tá, gente? O ciclo do SAMI já está lá. Ele já está lá. Ele só precisa de um combustível para ele se formar, mas ele já está lá, entendeu? É que nem você já tem o carro. Já não tem o carro? Você já tem o carro, né? Só que você só precisa da gasolina para ele poder funcionar, tá? É nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Quando eu falo, olha, o SAMI já está lá, tá? Bom, agora que vocês já viram essa parte, né? Vocês viram que quando o SAMI ele é produzido, ele acaba caindo num metabólito tóxico chamado homocisteína, que é totalmente inflamatório para cão e para gato, né? E para gato e para nós seres humanos também, porque a gente tem o mesmo ciclo, tá? Então não é legal essa geração de homocisteína para a gente também, tá? Então qual é a minha preocupação? É o colega prescrever SAMI em excesso, porque quanto mais SAMI em excesso tiver dentro do corpo, mais homocisteína vai ser gerada, mais metabólito tóxico vai ser gerado a partir do SAMI, por causa da produção de homocisteína. Então esse animal ele vai ser inflamado, vai ter estresse oxidativo, né? Por isso que eu falo, se não souber usar o SAMI direitinho, acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? E toda aquela metilação, toda a função dele como protetor hepático, né, antitóxico, cai por terra, né? Porque tá prescrevendo o SAMI em excesso ali, aumentando as quantidades de homocisteína, tá? Então o que que acontece? Quando tem essa geração de homocisteína, ela pode ir para duas direções. Duas direções essas que eu vou já explicar para vocês, tá? O que acontece, pessoal, é que quando há essa geração de homocisteína, a gente precisa fazer essa homocisteína rodar. Ela tem que rodar. Porque lembra que ela tá em grandes quantidades no corpo? Então pra ela diminuir, pra ela não ficar presa lá em grandes quantidades, pra ela diminuir de quantidade dentro do corpo, a gente tem que fazer ela rodar, tá? Aí sim, ela vai para uma direção ou para outra direção, tá? A gente tem que fazer ela recircular, ela rodar, pra diminuir suas quantidades, tá? E não inflamar o paciente, tá bom? Então vamos lá. Quando a homocisteína é gerada através, a partir do SAMI, né? Quando ela é gerada a partir do SAMI, ficando em grandes quantidades, precisamos fazer ela rodar. Então vamos lá, a primeira direção que ela vai, tá? Vamos lá. Então vamos a uma direção. A homocisteína, ela vai se transformar em cisteína para depois produzir glutationa e taurina através da vitamina B6. E o que é glutationa? O que faz a glutationa? Ela é a mãe de todos os antioxidantes. Está presente em todas as células do corpo e seus benefícios são inúmeros, como ação antioxidante, eliminação de toxinas, ou seja, faz a desintoxicação do organismo, transporte de aminoácidos, síntese de proteínas, proteção contra radiações solares, combate aos sinais de envelhecimento e declínio cognitivo, né? Olha a doença cognitiva canina aí. Suporte ao sistema imune, proteção e recuperação celular, cicatrização. É por isso que os colegas passam o SAMI. Realmente, ele é maravilhoso. Só não é legal o seu excesso. E a taurina? O que é a taurina e o que ela faz? A taurina é um antioxidante, evitando o envelhecimento precoce, aumenta a oxigenação das células para a contração dos músculos, inclusive, pessoal, o que é importantíssimo para os gatos, tá? Pois os gatos com deficiência de taurina podem ter problemas na musculatura do coração e fraqueza generalizada. A taurina, ela também é importante para a saúde dos olhos dos gatos. Caso haja deficiência desse aminoácido, o gato pode ter uma degeneração da retina e ficar cego. É importante também para o desenvolvimento e para o crescimento do gatinho. E evita também a formação de trombos. É claro que a taurina tem muito mais benefícios. Só que é o seguinte, pessoal, continuando na taurina aqui. Em gatos, a metionina não consegue se transformar de maneira suficiente em taurina. Porque para se transformar em taurina, primeiro tem que se transformar em cisteína. E gatos não têm enzimas suficientes para transformar metionina e cisteína em taurina ao longo do ciclo. Então, se o gato não tem enzimas suficientes para essas biotransformações, tá gente? Enzima ele tem, ele só não tem enzima suficiente. Tá? Então, se ele não tem essas enzimas suficientes, a homocisteína não roda e fica aumentada no corpo. Então, um pouco mais de zelo na hora de prescrever o SAMI. Mas não se preocupem, como não acontecem essas biotransformações suficientes para a formação de taurina no gato, as rações de gatos têm muito mais taurina do que rações de cães. É por isso que gatos não podem comer ração de cães. Só um parêntese. Vocês viram aí, né, que a homocisteína, né, em uma direção, ela vai se transformar aí em glutationa e em taurina. Então, vocês viram aí todos os benefícios, né, da glutationa e da taurina, né, diminuindo as quantidades de homocisteína do corpo, desinflamando esse animal, né. Então, a homocisteína, quando ela vai pra essa direção, ela acaba se transformando numa coisa boa, né, em glutationa e em taurina, trazendo todos os benefícios aí para cães e para gatos, tá. Agora, eu vou mostrar pra vocês pra qual outra direção ela vai. Vamos lá. Então, outro caminho. Então, nós temos a proteína, que vai se transformar em metionina, que vai se transformar em sâme, que vai se transformar em homocisteína. Beleza. Paramos aqui de novo. Daqui, ela segue pra outro caminho. Ela pode se reciclar e voltar a ser metionina de novo. Só que pra isso, precisamos dos precursores da metionina, que é a colina, a betaína, ácido fólico e vitamina B12. Para aí, sim, termos a formação de metionina e não deixar a homocisteína acumulada ou presa no corpo, porque ela tá rodando e se transformando em uma coisa boa, que é a metionina novamente. Ela não fica presa mais lá, entendeu? Então, ela não fica aumentada. Então, pessoal, não adianta ficar passando o sâme sem passar os precursores da metionina. Ou passe vitamina B6 para rodar essa homocisteína e produzir glutationa e taurina, porque aí a homocisteína roda e não acumula no corpo, inflamando esse paciente. Viram aí, pessoal? Então, vocês estão vendo? O sâme é maravilhoso? É. Ele é maravilhoso. Ele é um bom hepatoprotector, né? O antitóxico, né? Faz um detox lá maravilhoso no corpo do animal, protege os hepatócitos, né? Faz com que esse fígado não fique tão sobrecarregado e tudo mais. Ele é maravilhoso. O sâme é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, se não souber usar e ele for usado em excesso, ele passa a ser uma maldição. Porque no próprio ciclo dele, né, ele tá lá com Deus e com o diabo, né? Então, muito cuidado na prescrição do sâme em excesso, tá? Pessoal, eu tô falando isso no excesso, tá? Ver bem como é que vocês vão usar isso aí, tá? Então, gente, as dicas são essas. Quer usar o sâme? Use os precursores. Use os precursores pra fazer, né, essa homocisteína rodar. E aí, pronto. Não tem problema. Uma outra preocupação, gente, são dietas desbalanceadas, tá? Que pode causar aí um aumento de homocisteína. Ou seja, uma dieta é rica em proteína. Rica, riquíssima, tá? Mas é proteína explodindo, tá? Não se preocupe. Cães e gatos, eles aguentam proteína. Porque Deus formulou eles assim. Pra aguentar mesmo pra pouco. Pra aguentar a proteína. Eu tô falando do excesso, além do que eles aguentam. Então, uma dieta rica em proteína vai se transformar em metionina. Que vai formar o sâme, não vai metilar mais nada. Porque tá explodindo, né? E aí, vai gerar um aumento muito grande ali de homocisteína. Então, cuidado com dietas ricas, né? Em proteínas. Uma outra coisa também. A gente também faz ali um pouquinho de proteína a mais, tá gente? Mas eles ainda aguentam, tá? Eu tô falando do que não aguenta, do que não aguenta que explode, tá? Chega lá na lua. Eu tô falando disso aí, tá? Mas só um cuidado aqui, pros colegas que queiram acidificar a urina, né? Dos pacientes que formam cristais de estruvita ali. Então, quando esses pacientes estão formando cristais de estruvita, né? Que é de um pH alcalino. A gente coloca um pouquinho mais de proteína na dieta pra poder acidificar essa urina. Entendeu? Mas é claro que só quem tem que fazer isso é um nutrólogo, é um nutricionista, tá gente? Se vocês têm aí animais que formam cristais, né? Que aí vai formar cálcula, não sei o que. Entendeu? Procura um nutre, entendeu? Tenha ração urinária e balabá, ô, procure isso aí. Entendeu? Mas tem dúvida, procure um médico veterinário, um nutricionista. Entendeu? Clínico geral, gente, não sabe nada de comida, tá? De novo, por isso que eles passam ração, porque eles não sabem nada de comida, tá? Procure um nutricionista veterinário. Clínico geral não sabe nada de comida. De novo, clínico geral não sabe nada de comida, tá? Beleza. Muito cuidado também quando os colegas forem suplementar com L-metionina pra acidificar essa urina, tá? Não se esqueçam que os colegas que querem acidificar essa urina, suplementando apenas com L-metionina, esse animal já come ração. Tem que saber o quanto que tem de proteína lá. Pra quando você sou suplementar, não super suplementar e dar, né, aquela intoxicação por homocisteína que eu falei. Tá bom? Então, os colegas aí, só esse cuidado. Quer passar o SAMI? Então, passa os precursores, que aí você fica bonitinho. Ah, a dieta desbalanceada pra mais, eu já falei, né? Muita proteína, muita metionina, dá B.O. Né? A homocisteínazinha que tá aqui também vai no metila e dá ruim. Mas a dieta desbalanceada com pouca proteína também vai dar ruim, tá, gente? Por quê? Porque se tem pouca proteína, não vai conseguir formar SAMI. Não formando SAMI, não metila, tá? Não metila. E aí também não tem como transformar, né, a glutationina em taurina através da cisterina, tá? Aí não tem, aí não vai ter os benefícios, tá? Então, a dieta com baixa proteína também é ruim, tá? Muita proteína, baixa proteína é ruim. Tem que tá ali, ó, no meio, tá? Tá, já vou deixar aqui também o artigo, né, pra super suplementação, né, de L-metionina aqui da B.O. Tá aqui. Pacientes que têm problemas cardíacos e renais também devem ter cuidado, né, com esse, com essa homocisteinemia, tá? Com esse aumento de homocisteína dentro do corpo, tá, gente? Então, tô deixando os artigos aqui também, tá? Lembram que a homocisteína, né, em altas quantidades, ela pode causar aí problemas cardiovasculares, tá? Facilita a formação de trombo em gatos, né, então, tá aqui. Tá, ela também forma a placa de ateroma também, né, fazendo uma estenose nos vasos sanguíneos. Então, gente, só ali. Com relação ao paciente renal, a gente tem que restringir proteína, né, no paciente renal, tá? Que aí vai formar menos homocisteína. Então, muito cuidado, né, com uma dieta que não é balanceada, né, pro paciente renal. Porque senão ele vai ter três caminhos aí, né, e outros mais, né, mais do que a gente tá falando aqui agora. Ele vai ter aí três caminhos pra formar lixo metabólico. Lixo que já vem do próprio rim, lixo que já vem do próprio intestino, porque o paciente que tem uma comorbidade crônica não consegue, né, ter a barreira intestinal impermeável. É permeável, a barreira tá quebrada, entra tudo. Toxina entra, bactéria patogênica entra. Partícula de comida nada a ver, entra, né, então o intestino fica mais graça. Então, ele já tem que lidar com o lixo metabólico que o próprio rim já deixa. O intestino também, que também faz parte de fazer a detoxificação, também não consegue mais fazer. Então, já outro lixo metabólico que ele vai ter que lidar. E com mais um lixo metabólico do aumento de homocisteína, né, se não usar o SAMI direitinho. Né, gente, ou se tiver uma dieta rica, né, em proteínas em um paciente que é renal crônico. Então, muito cuidado, tá? Vamos lá. A raça Sharpei, tá? A raça Sharpei tem uma deficiência, né, de absorver vitamina B12. Então, se a raça Sharpei tem essa deficiência de absorver vitamina B12, né, que é um dos precursores pra diminuir a homocisteína, fazer rodar pra virar metionina, né, pra formar SAMI de novo, fazer aquele ciclo lá, né, então, a homocisteína vai ficar aumentada. Não tem vitamina B12, porque a raça Sharpei não consegue absorver. Tá? Tá aqui no estudo. Tá bom, gente? E os nossos velhinhos, né, os nossos cães e gatos idosos. Eles também, né, vão ficando velhinhos, então vai tendo aí deficiência de estar absorvendo as coisas. Né, vitamina B12, ácido fólico também, que é um dos precursores, né, pra fazer rodar a metiolina pra ela baixar. Então, os nossos velhinhos, eles também têm essa dificuldade, né, esse ciclo fica meio comprometido, porque são velhos, né? Então, tem que ter muito cuidado com os nossos velhinhos também. Então, gente, é isso aqui que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Eu amo ensinar pra vocês. Eu tava muito animada quando eu tava descobrindo umas coisas, né, sobre o SAMI. A gente sabe que o SAMI, ele é maravilhoso, né, mas descobrindo, estudando mais sobre ele, eu resolvi compartilhar pra vocês o meu conhecimento, né, hoje, a partir de hoje, descobrindo coisas novas, né, do SAMI e tudo que envolve o seu ciclo, né, então eu vou fazer aí a metilação, já faço a modulação, faço a alimentação natural, né, como nutricionista, faço a alimentação natural, crua, cozida. Aqueles que também não gostam de alimentação natural nem crua, nem cozida. E, inclusive, a gente faz ali o balanceamento das ações também, misturada com o patê. Já faço a modulação intestinal nos meus pacientes, que é maravilhoso, né, e a partir de agora eu vou fazer a metilação também, já ensinei pra vocês aqui o que é metilação, né, e o paciente que vier pra mim, como sou clínica geral também, o paciente que vier pra mim, eu também vou ali sugerir a metilação, né, vou sugerir a metilação pros meus tutores, pra que converse com seus médicos, né, então, assim, eu acho que a gente tendo mais recursos aí pra gente fazer uma boa suplementação, uma boa metilação, né, uma boa desintoxicação, independente do que esse animal tenha, né, eu acho que todas as armas que a gente puder usar pra ajudar os nossos pacientes, os nossos pets, né, eu tô aqui jogando pra vocês, pra que vocês possam conversar com inteligência e argumentos, né, baseados em artigos, por isso que eu boto tudo aqui, pra vocês conversarem com os médicos de vocês. Tá bom, pessoal? Então, ai, eu fiquei muito animada, eu amo ensinar vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá bom? Agora eu vou estudar alguns casinhos aqui. Ah, e sempre lembrando vocês, tá, pessoal, não é porque é natural, é que não vai fazer mal. Já viram aqui, o Samy já temos, só tem que saber usar bem, senão ele também, né, vira um veneno.